Os 115 novos oficiais da Polícia Militar passaram 3 anos em formação e agora vão reforçar o efetivo da corporação em todo o estado. A cerimônia de formatura foi marcada pela emoção e pelo orgulho de amigos e parentes que prestigiaram a festa. No fim, os policiais marcharam para o público e foram saudados pelas autoridades. Vocês vão para as ruas para defender o patrimônio, zelar pelas vidas, sempre e sempre tendo a lei como referência maior. É importante lembrá-los disso, porque nós jamais responderemos aos marginais de uma forma fora da lei. Aplausos